Música Bom dia pessoal do canal Eu acabei fazendo um vídeo pra vocês Mas eu tive um problema com o áudio Então hoje eu vou dar uma repassada bem rápida mesmo Agora nesses meses que tem a Sem a letra R Junho, Julho e Agosto São os meses ideais se você está fazendo a poda Esse é o primeiro quesito O segundo quesito é a lua também Pra quem gosta Tem uma diferença? Tem uma diferença Não é que você é obrigado Mas a poda o pessoal faz muito na lua minguante Aí é legal você olhar no calendário Por exemplo, esse ano é se não me engano 2017 é dia 16 de julho Que vai entrar a lua minguante Então tem pessoas que gostam de fazer a poda Na lua minguante Que a seiva está abaixo na terra Então são informações Mas a primeira informação É você estar fazendo isso nos meses sem a letra R Junho, Julho e Agosto Quando a gente fala de fazer a poda Você tem que tomar cuidado Porque assim, eu vejo muitas pessoas Que pegam a tesoura Que é o instrumento que você vai fazer a poda E colocam pendurada numa parede ali exposta Isso pega ferrugem Pega às vezes doença E assim, não é que eu vou comparar Mas quando você vai fazer uma cirurgia Às vezes a pessoa pega o bisturi Ele não vai usar o bisturi numa pessoa e usar na outra Não vai usar uma seringa e usar nem outra Por quê? Porque senão ele vai estar pegando a doença de uma pessoa E passando para a outra Nas plantas é a mesma coisa Eu que faço a poda do cigarro e ele está doente Quando eu fui para outro lugar e fiz Olha, eu simplesmente passei a doença de um lugar para o outro Então quando você for guardar Primeiro, esteriliza ele com álcool Sempre deixa bem fechadinho E enrola num pano Enrola numa flanela E guarda numa gaveta É um lugar bem isolado Bem assim Não no tempo, sabe? Suas ferramentas você não pode deixar jogadas no tempo Expostas numa parede Entendeu? Não é um troféu Então você toma muito cuidado Para você mesmo não espalhar a doença para todas as suas plantas Você vai ter 10 plantas Se uma está doente Passou para todas Então muito cuidado com as suas ferramentas Quero agradecer hoje Que a gente ganhou da FG Import Eu montei um kitzinho já de ferramentas aqui Muito bom Vou estar estreando hoje aqui E fica a indicação na descrição Preço muito acessível E atendimento muito bom FG Import Aproveitei também e dei uma geral aqui no quintal E a poda é assim Tem dois tipos O ideal da poda É você estar fazendo a sua árvore em forma de taça É isso Em forma de taça Mas Forma de taça sim Ela é aberta A ideia é você colher o fruto aqui Na ponta dos galhos Então Você deixa o meio para o sol entrar E ela vai caindo para todos os lados Isso é uma regra Mas para essa regra funcionar Você tem que ter plantado suas plantas Com uma boa distância uma da outra Eu como não plantei uma boa distância Então eu tenho que fazer a árvore crescer para cima Então no seu caso Que tem um espaço Eu cortaria a ponteira E deixaria ela cair para os lados No meu caso Como eu não tenho espaço Vai trombar uma com a outra Eu deixo elas crescerem para buscar o sol lá em cima Então essas são algumas diferenças A parte da poda Olha aqui como é que ficou limpo Olha O sol bate tudo aqui Na verdade ficou limpo até demais Porque eu deixei esse caminho aqui livre Mas as vezes o pessoal se engana E deixa cheio de folhagem A folhagem não te ajuda em nada Então é legal você deixar os galhos Aparentes aqui para o sol Galhos internos Que cruzam para dentro da sua árvore Esse você estira todos Galhos que vem para fora O seu nariz Esse você deixa Esse aqui é aqui Que você vai pegar os frutos Cítios por exemplo Pêssego essas coisas Você não corta as pontas Se você for cortar Você tem que cortar sempre o galho aqui Na fonte Nunca cortar a ponteira Que a ponteira é onde dá fruto E quando você corta ali também A tendência é vir um monte de broto As vezes você corta achando que vai Resolver o problema Na verdade você vai criar um novo problema Que vai vir um monte de broto ali E aí que você vai se perder mesmo Sempre depois que você fez a poda Proteger aqui olha Passa uma tinta Alguma coisa Para que não entre doença Não entre as brocas Na onde você fez a poda É uma coisa muito importante também Nunca deixar a ponta Sempre cortar rente a madeira Nunca deixar esses pedaços na árvore Se você deixar a ponta Ela vai ficar parada Se você deixar rente A água vai escorrer Outra coisa que você vai perceber também É nos citros Que vão estar cheios de galhos secos Esses galhos você pode tirar todos Nesse mês também que você fez a poda Sempre é legal você estar fazendo cúmulos Já para parreira Também E automaticamente aqui para os seus citros A quantidade é 40 gramas de cúmulos Para 10 litros de água Isso você vai aplicar uma vez só O cúmulos Onde você vai aplicar? Você vai aplicar em todos os galhos Principalmente aqui nos troncos da uva Essa capinha Ela sai E é aqui que está escondida a doença Então você vai dar um banho mesmo Vai pulverizar aqui para dar um banho Toma cuidado com outras plantas Como a samambaia Flores Porque de repente elas não estão acostumadas com cúmulos Então são sensíveis a ele Então Tenta dar uma isolada Eu por exemplo Tirei todas as orquídeas daqui Dei uma limpada Já para poder estar aplicando O cúmulos na verdade Ele é um Vamos dizer assim Ele é um fungicida Mas ele é um fungicida a base de enxofre 80% dele é enxofre Porque eu sei que muita gente não está conseguindo comprar Então 80% da fórmula do cúmulos É enxofre Tá bom? Mas toma cuidado Que tem dois tipos de enxofre Você vai pegar o enxofre agrícola Alguns galhos eu cortei Outro eu não cortei ainda Porque eu fiz a alporquia Então estou deixando que brotar a raiz Para depois eu tirar o galho inteiro E a gente já aproveitou E deu uma vernizada geral no quintal aqui já Agora vou voltar a organizar Roda, é importante você fazer Porque senão assim Você acha que Por mais que esteja uma frutinha Que nem estavam alguns limões aqui Mas você tem que cortar Por quê? Se você não cortar Ela vai jogar toda a energia dela para a folhagem E é onde você não precisa Você precisa No caso nos frutos Então por isso é importante Você está fazendo essa poda aí de correção A poda mesmo ela começa Quando a planta vem novinha Não é só agora Mas é um bom processo Você está sempre organizando ela Durante o ano A gente fala assim Que você faz podas de correção De um galho ou outro Mas agora nesses três meses Aqui do inverno Que é a parte mais fria É onde você pode fazer Uma poda mais radical mesmo E é isso E para quem acha Que a gente mora num sítio Numa fazenda Vou mandar uma imagem a ela Para vocês darem uma olhada De como é o espaço Que a gente mora E fica a dica aí Que você pode plantar E cultivar em qualquer cantinho Beleza? Curte o vídeo E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal